Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. A gente começa falando sobre meio ambiente. O desmatamento nas unidades de conservação caiu 28% entre agosto de 2016 e julho deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro do Meio Ambiente na Alemanha durante Conferência do Clima. É a segunda menor taxa de desmatamento desde 1997. Segundo o ministro Sarney Filho, a queda ocorreu devido ao fortalecimento do controle na região. A maior queda registrada entre as unidades de conservação ocorreu na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, com a redução de 65%. Promover a troca de conteúdo produzido por emissoras públicas do Brasil e da China. Esse foi o objetivo de um encontro que ocorreu hoje aqui em Brasília com representantes da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, e a agência de notícias chinesa. Na reunião foram discutidas estratégias para promover uma maior cooperação entre as duas empresas públicas. O presidente da EBC comentou a importância da assinatura desse termo de compromisso entre as duas emissoras, que, segundo ele, será importante para os dois países. Já temos um contrato de cooperação. Nós já mandamos repórteres para a China. Uma repórter nossa ficou lá cinco meses. Nós fizemos um caminho da reportagem sobre a China. E a tendência é que a gente estreite mais essa colaboração. Vai haver troca de conteúdo, troca de fotografia, de vídeos. E o mundo se abriu, a própria China se abriu. E a tendência é essa, que a EBC seja esse canal de comunicação com o mundo. E com a China especificamente, que hoje é a locomotiva da economia mundial. Governo e iniciativa privada juntos no combate aos preços abusivos e a ofertas enganosas na Black Friday. Dia de promoções que neste ano vai cair em 24 de novembro. Ana Carolina está ansiosa para receber as chaves do novo apartamento. E para a casa nova, eletrodomésticos novos. Ela está pesquisando na internet há dois meses o preço da geladeira dos seus sonhos. A empregada pública conta que vai aproveitar o Black Friday para conseguir um preço melhor no produto, mas sem descuidar de alguns pontos. Eu estou preferindo fazer pesquisas pela internet em fornecedores confiáveis, que eu sei que não vai ter problema na hora da compra. E tentando também sempre pesquisar por meio daqueles sites que fazem a comparação de preços entre várias lojas. E é justamente para ajudar pessoas como a Ana Carolina, que querem fazer compras na Black Friday, é que a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons e a Plataforma Digital Reclame Aqui, estão realizando uma operação inédita de fiscalização e monitoramento do comércio eletrônico. Maquiagem de preços e propaganda enganosa estão entre os mais combatidos. É muito comum nessa época de Black Friday a criação de falsas promoções. Os lojistas acabam elevando o preço um pouco antes da Black Friday e divulgam um preço que não reflete a realidade. É o famoso tudo pela metade do dobro. O consumidor acha que está fazendo uma grande compra, que está tendo um grande desconto, mas na verdade está sendo enganado. Os consumidores precisam estar atentos na hora de comprar, seja na internet ou em lojas físicas. Para o Procon DF, a melhor maneira de não cair em golpes é pesquisar. O consumidor, antes de adquirir os seus produtos, primeiro, ele precisa fazer uma análise se ele precisa ou não daquele produto. Evitar a compra por impulso. Além de evitar fraudes, ele consegue evitar a compra de um produto que ele vai usar uma semana, duas e vai gastando dinheiro e acaba não utilizando aquele produto como deveria. E um segundo ponto, que é muito interessante, é que o consumidor pesquise, pesquise, pesquise. Seguindo essas orientações, a Black Friday pode ser sim, uma maneira de garantir bons preços. E a Ana Carolina está confiante que vai fazer bons negócios. Se tudo der certo, espero estar com minha geladeira nova na minha casa nova, se Deus quiser. Pensamento positivo, as dicas estão dadas. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.